Música Terra de sombras, os Dracus de Abadiânia no interior de Goiás Na tranquila cidade de Abadiânia, no interior de Goiás, a família misteriosa, originária da distante Transilvânia, encontrou o refúgio que tanto ansiava. Os Dracus, como eram conhecidos, tinham fugido das perseguições em sua terra natal, onde eram temidos como vampiros, para começar uma nova vida. Ao chegar à cidade, os Dracus adquiriram uma antiga pousada, que transformaram em um estabelecimento de beleza única. Os jardins bem cuidados e a atmosfera acolhedora da pousada atraíam viajantes de todas as partes, que vinham em busca de sossego e experiências inesquecíveis. Porém, à noite, a pousada se transformava em um local de festas e eventos famosos, frequentados por moradores locais e visitantes curiosos. As festas noturnas eram lendárias, mas a verdadeira natureza dos Dracus permanecia oculta. Durante o dia, eles se mantinham discretos, desaparecendo misteriosamente e evitando a exposição à luz solar. Enquanto a cidade acreditava que a família era simplesmente excêntrica, uma seita secreta de chupadores de sangue começou a surgir na região. Os Dracus, como uma família de vampiros, compartilhavam um desejo ardente de liberdade. Eles ansiavam por uma vida tranquila, longe das perseguições e estigmas que enfrentaram em sua terra natal. Para sobreviver, alimentavam-se do sangue daqueles que voluntariamente participavam da misteriosa seita. O enigma que envolvia a família Dracu e a seita de chupadores de sangue crescia a cada noite. Abadiânia vivia sob a dualidade do dia e da noite, onde a beleza e a festa contrastavam com os segredos obscuros da escuridão. Enquanto os Dracus buscavam uma vida pacífica e a aceitação de uma sociedade que os temia, Eles continuavam a enfrentar desafios sobrenaturais e morais que os assombravam em sua jornada por uma nova vida em terras distantes. A atmosfera na cidade de Abadiânia tornou-se densa e misteriosa, com a presença dos Dracus, a família de vampiros que fugira da Transilvânia. À medida que a pousada florescia durante o dia, à noite, as festas tornavam-se cada vez mais extravagantes. O som da música e risadas ecoava pelas ruas desertas da cidade, enquanto os moradores observavam curiosos, sem saber dos segredos que a noite escondia. Enquanto os Dracus procuravam uma nova vida, seus desejos de liberdade eram constantemente desafiados pelos dilemas éticos e pelas tentações noturnas. No entanto, a família não estava sozinha em sua busca por aceitação. Um jornalista local chamado Eduardo começou a investigar os eventos misteriosos que assolavam Abadiânia. Movido pela curiosidade e pelas histórias sobre a seita de chupadores de sangue, ele estava determinado a descobrir a verdade.